Música Missão Exploratório ASEAN da Comunidade Pilar Sociocultural, visita Timor-Leste durante Laurentolo. Delegação Missão Exploratório ASEAN da Comunidade Pilar Sociocultural, liderado Rússia Oficial Nível Alto da Comunidade Social-Cultural IEP-SANAN, liderado presidente ASEAN período Rio-Rua, Ruanolores em Rua, liderança Comunidade Social-Cultural, comitê representante permanente no secretário ASEAN, visita Timor-Leste durante Laurentolo, rodear a avaliação da Pilar Sociocultural, no avalia Timor-Leste e a prontidão a todos os membros da Associação Nação Sudeste Asiático. Durante a Timor-Leste, Delegação Né, Serra Sorumalo, o ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, ministro da Solidariedade Social na Inclusão. Além de Né, Serralo, visitamos a instituição CIRAN-EB que corresponde ao Pilar Sociocultural ASEAN, órgão setoral. Momento Idané, essa é uma momento crucial que teve, que o Timor-Leste tem o processo de candidatura para esse membro ASEAN. Nós temos a oportunidade de dar a ULUC, e a Né, B, oficiais CIRAN-EB as linhas ministérias relevantes, inclui as agências CIRAN-EB. Serralo discussão técnica, relacionado ao assunto sociocultural, e o âmbito Idané, o Ministério da Solidariedade Social, que indica a sua liderança, e o Ministério sabe CIRAN-EB e a área social-cultural-linhense e participamos. A foi em visita a Rússia Delegação Comunidade Sociocultural. Se visitamos a Rússia Delegação Pilar Econômica, não é, rodeia em resultado da decisão positivo Rússia Estado-membro ASEAN, quando o Timor-Leste tem adesão. O Timor-Leste espera que o alinhamento continue signa o comitamento de se juntar à ASEAN, enquanto, ao mesmo tempo, proporcionar um mecanismo eficiente para a preparação e discussão técnico na AACC, e na AACC, e no suporte ao resultado positivo do próximo ASEAN-Summit. Antes nem, Timor-Leste mostrou a parte 1 e é tratado a amizade na cooperação e ao Sudeste Asiático deste Timor-Rio-Ruahito, além de nemos participativo e atividade laos-política ASEAN-Nian. Melchiana Carvalho, Aliceto Leite, Giamen.